Eu tenho uma notícia triste pra te dar, Graça. Eu acabei no meio da enchente perdendo todas as ferramentas que você me deu. Ai, não tem problema, você já tem uma chave mestra. Engraçado, se fosse eu que tivesse perdido, já tá rurando o troco, Tomás. A fechão falou um negócio. Claro, teu cão. Fala, 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 desculpa. Você tá precisando de alguma ajuda? Eu tô com um problema, eu tô precisando ocupar meu buraco. Sim. É, resolvi meu buraco. Que é, de repente? Eu quero a prancha. Mãe, ó, Kraut, convenci ela a não fazer isso, Kraut, que eu já farei, mas não adianta. Tu consegue convencer, Kraut, que eu não sei o que tu tem que eu não tenho. Eu posso te explicar em ordem alfabética. Começa com P e termina com... RU. Agora sim, eu vou pegar a sua prancha. Aí eu acho que assim, se eu for de prancha, eu uso capacete ou se segurar no teu remo, eu tô seguro. Acho que remo, né? Opa, ai, tá no meu celular, cama aí. Alelu! Não acredito! Não. Que que é? Vai posar no... Vai posar no... Psss! Ih, gente, mano. Sim, tá, eu topo. Gente, mas nem negociou a cachê, já tá cedendo, tá muito facinho. Vai, vai posar no... Beijo, tchau pra todo mundo e daí tá, tchau. Mãe, você não vai acreditar. Me chamaram pra cobrir o buraco da Sarah. Acredita? Onde é isso que ela tá cobrindo o buraco? Mãe, é assim, a produtora... Lembra da produtora que eu trabalhava? Então ela vai fazer uma matéria sobre a tragédia que envolveu a vida da Sarah. Aí ela se atinou, lembrou que eu era irmão dela e pensou em me chamar pra fazer a entrevista por conta da coisa da emotividade da família, minha destreza com as câmeras... Pô, mãe, que eu me levo também, também sou irmão, brada. As mulherzinhas tão caindo, sacou? A mídia vai me ajudar. Ai, é trabalho sério, é coisa minha da televisão, é coisa séria, não é lugar pra fazer pegação. O que que tem de sério nessa família aqui? Calma, calma. Ei, vamos parar. Passou-se. Ninguém mais vai sair nesse temporal. Mas a senhora falou que a senhora sim ia sair pra resolver os seus problemas. Faça o que eu faço, não faça o que eu falo. Ou necessariamente é outra ordem. Tá. Tu não pode dar uma carona pra ele na tua prancha, não? Posso dar uma carona na minha prancha, não é problema nenhum. Que show, Claudio, eu aceito, eu vou na frente, tá? Não, não, que isso? Vai sair do meu lugar. Esse daí é o meu lugar. Tu não vai roubar o meu pirulito de açaí. Vai, 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 dá pro goboar lá, tá? Vou botar um pouco de granola nesse açaí. Ô, Graça. Que que é? Graça. O que que é? Bom, primeiro eu quero te falar que eu não tô muito... Mas tá esses velhos um bobo, velho. Mas essas suas brincadeirinhas com o Claudio, eu tô vendo e tu tá te chamando de bobo, ó. Ah, nada, brincadeira. Ah, tá bom, já tá tudo limpinho lá em cima. Eu tô de olho em você. Vai, limpa o banheiro então, vai. Ô, Maia, eu tô com fome, deixa eu tomar iogurte. Não tomar iogurte nenhum. Mas isso daí é sem lactose, é aquele que eu não gosto que mexe. Agora deve estar estragando por causa da geladeira. Tá vendo? Ah, no meu Deus do céu, aí, ó, tudo estragado, cara, não sei o que eu vou fazer. Ah, mexe no transformador. É isso mesmo, ainda bem que cê falou, trans. Mexe no transformador. Preconceituosa. Preconceituosa. Para, filha, filha. Preconceituosa. Fala isso pra filha que é trans. Tá, é? Ai, Marraia, gata, gato. Cê me ajuda aqui, porque eu não consigo fazer mais nada. Esse lugar aqui tá cheio de barata. Tinha uma aqui, ó, deste tamanho. É, desse aqui? É. Então tu me chama de Alexandre Pires, que eu adoro dar uma chinelada na barata. Ai, que bom, porque eu não tô aguentando mais. Ela vai dar... Ela vai dar uma chinelada na barata. Ela vai dar uma chinelada na barata. Ela vai dar uma chinelada na barata. Que chora, não? Porra, que espiaça na senhora aqui, hein, bro? Toda, né, esquece. Olha, eu tipo esse casal, hein? É, ma, su, ou então su, ma. Ai, eu acho que eu dividi. Michael! Ai, escuta, aqui, escuta. Michael! Tá aqui, tá aqui. Michael! Mas cadê o Michael? Que? Que graça. Michael! Que Mike? Que Mike? Mike? Michael, gente. Quando ela quer queixar assim, eu sei que tá cobertando ele. Caraca, um raio cai na minha cabeça, bro, se eu tiver mentindo. Tá louca? Eu tomei um choque, bro. Para de rir dela. Para de rir dela. Vem feito. Vem feito pra aprender. Sai de ser sócio. Cadê teu irmão? Eu não sou x9. Já dizia o funk, bro. É, palhaça. Vai falar não? Ô, mãe! Olha aqui a Geralda fazendo a geladeira de ar condicionado. É, palhaçada. Ela voltou a funcionar e tá uma delícia. Aqui, ó. Então sai daí. Se ela voltar a funcionar, talvez a TV iria funcionar, sabia? Graça! Que que é? Que que é, macio? Gente! Vocês tão todo mundo aí assim? Vocês não escutaram esse estouro? Até lento mesmo, velho lento, hein, macio? Ah, porra aqui. Vê se tá funcionando essa TV. Ah, eu não vou pegar nesse troço, não. E se eu não tomar um choque nisso aí? É melhor pra você acordar umas coisas que tá bem morta no teu corpo. Ah! Olha, tá tudo certo aí. Eu tava ouvindo o papo aí. Eu posso te ajudar. Sou um cara que eu posso te ajudar. Com licença. Tomara que tu leve um choque. Daqui bem forte. Do cabelo ficar igual dela. É. Tem nem cabelo pra isso. Bem, estamos aqui com as últimas notícias da tempestade que devastou essa cidade que já foi maravilhosa. Isso sim. Meu Deus do céu, eu conheço a sua voz feminina. É. É o Maicon aí. É o Maicon. Parabéns, todo mundo. Será que é o Maicon? Será que é Maicon? Maicon? Meu Deus do céu. É Maicon. Gente, gente, isso aqui, meu Deus. Ai, olha como vai... Isso aqui tá uma loucura. Eu cheguei aqui no buraco com a minha lancha. E nesse buraco que já foi apelidado de o buraco da Sarah. Porque tá bem largo mesmo. Gente, o buraco da Sarah tá cedendo. Vem comigo que agora eu vou entrar no buraco. Para de palhaçada. É difícil. Não tem buraco nenhum. Mãe. Tá? Isso aqui é a frente da nossa casa. Pode mostrar ali, Jurandir. Não! É sim. Porra é você? Eu tô ao vivo. A minha irmã tá aqui embaixo. Ah, para de palhaçada, Maicon. Não, tem ninguém aqui debaixo. Que é o sofá, que é o chão que eu piso, tá vendo? Para, mãe. Você tá estragando com a minha chance de ser o novo William Bonner. Ah, talvez pode ser poeta. Eu queria aproveitar aqui pra falar que... Cadê o prefeito? É, cadê o prefeito? Tá em Miami o prefeito. Tá com o Mickey. Ah, já deve estar mesmo. Com certeza. Calma, tô louca. Ninguém te perguntou nada. Não, tá. Peraí, eu queria falar pro prefeito que eu quero resolver o problema da minha renda. Que eu não tenho renda. A única renda que eu tenho é minhas calcinhas. Que já tá toda puída porque eu tenho ácido úrico. Poupa de cor... Estamos sem sinal. Corta transição. Daqui, deixa eu me manifestar. Alô, prefeito. Olha só, nós estamos precisando de cuidados. Nós estamos precisando de remédios. Porque nós estamos aqui todos perdidos e desesperados. Nós estamos precisando. Ah, tu tá precisando de vergonha à tua cara. Mostrando esse respeito aí. O prefeito vai cobrir o teu buraco. Ah, vai. Ai, gente. Não dá pra isso, não. Não dá pra isso, não. Cadê que eu dar um braço pra ficar preso num buraco com o homem? Que isso, gente. Não dá, gente. Não dá. Não dá pra isso. Vamos pra dentro. Acabou a palhaçada. Ó, pode acabar a matéria. Acabou. Olha o que você fez com o meu programa. Que programa? Que programa? Que programa? Eu tava radiante, cara. Bora agarrar. Eu tava radiante, Moacir. Radiante. Você tava... Sabe? Você tava ótimo. Você tava ótimo, hein? Você tava ótimo. Olha aqui. Negócio que tem que resolver meus problemas, hein? Né? Crowd, tudo de tu. Tô aqui. Cadê? Esses negócios de sarajando dentro do buraco não vai pagar minhas contas, não. Eu tenho que resolver essa situação e resolver agora. Então, vou pegar teu... Vou fazer você de... Não tenho mototáxi. Você vai ser meu prancha táxi. Pode ser. É... Então, vambora. Não, mãe. Por favor, não vai, mãinha. Ah, vai palhaçada. Vai palhaçada, Cruz. Eu vou numa hora e volto na outra. Então, tá vambora. Mãe, por favor, não vai. Ai, gente, eu não queria ficar orfa. Caraca, tu deveria ficar orfa de pai, Broly. Porque isso aí só serve pra beber cachaça, senhor Leste. Ei, ei, ei. Olha aqui, Marraia. Eu quero muito respeito comigo, tá? Muito respeito. E tem mais uma coisa, hein? E falando por cachaça... Alguém achou alguma branquinha por aí sobrando? Olha aqui, gente. Eu vou dizer uma coisa. Eu tô com a Brit. A graça não devia ter ido, não. Olha aqui, Sueli. Eu acho que você também que não devia se meter nas coisas dos outros, entendeu? Nossa, bicha. Mas você tá nervosa. Eu tô repórter. Nossa. Não é nada disso. Pensa bem, Maicon. Aquele peso todo em cima de uma prancha. Logo, logo, a graça vai levar um capote. Estamos vivendo uma tragédia aqui com a mãe não sei... Mãe, graças a Deus, gente. Mãe, graças a Deus, mãe. Olha lá. Mãe, você tá viva. Olha. Eu tô viva e tô indignada. Olha a condição do mar. Péssima. Mar? Que mar, Graça? Um mar de lixo. Eu aproveitei e até fiz um mercado, sabia? Aqui, ó. Trouxe tudo pra todo mundo. Peguei aqui, ó. Um legging pro Maicon. Ai, amei. Amei. Gravador pra Geraldo. Dá pra ela. Dá pra ela. Ai, aqui a colheira pra cachorra da Sueli. Ai, que ótimo. Colheira pra você. Eu não tenho dessa cor. Cachaça, fumacita preta, mas é catuaba, tá? Nossa. Nossa. Isso daqui, filha, vibrador. Borboleta do prazer. E aí? Ela merece. Ela merece, ela merece. Ah, merece. Tinha esquecido. Trouxe da Lila. Aqui, tava na enxerga. Da Lila. Vai. Da Lila! Ela tá assim, porque eu fiz a escova nela, por isso que o cabelo tá bonito. Aí, trouxe também uns legumes, tá? Pra poder fazer a sopa já, que o legume já tá ensopado. É só temperar. É. Ô, mãe, tu não vai dar nada pro Claudio? O do Cráudio, eu dei no caminho. Tá vendo? Lá deu. Peraí, dá licença. Dá licença. Dá licença a você que eu falo aqui. Na verdade, a gente até conseguiu dar uma caroninha pra uma advogada. A gente botou ele na prancha por causa da enchente e carregamos ele. Não foi, não foi, Graça? É verdade, foi mesmo. Já falou, agora dá licença. Qual é, cara? Qual é? Eu quero falar com a Graça. Fala, o que que é? Graça, estou orgulhoso de você. É verdade. Porque você teve uma ação maravilhosa. Só não tô gostando dessas brincadeiras com esse cara aqui. Essa brincadeira, é que vai ver. Mas tu não resolveu a parada do imposto de renda ainda. Eu não resolvi, mas o advogado que a gente deu carona vai resolver. Vai mesmo. Pessoal, vou processar pra prefeitura o dinheiro que eu ganhar. Tu vai acertar a dívida com o imposto de renda. Claro. Eu vou construir um duplex aqui pra nós. Olha aqui. É o seguinte, aproveitar que tá todo mundo reunido. Vamos ajudar aqui que a gente vai arrumar essa casa. Porque a gente vai botar tudo no lugar. Vamos lá. Não tem o que fazer. Maravilha. Agora tá mais bom. Gente, tem que fazer um negócio. É, tem que fazer um negócio. Ah, mas eu te ajudo a usar isso daqui. Eu sei usar. Eu sei usar. Eu sei usar. Eu sei usar. Tá mais um pouco de cartífera. Olhar em verde. Que verde é o campo. Assim como as ovelhas, que tem lá. Que dá álã. Verde. É isso aí. Isso é o que você leva pra sua vida. Na próxima temporada. Nós tá juntos. Não sei. Vai que alguém morre. Ah!